É um gosto grande tê-los aqui connosco, o professor Orlando Monteiro de Silva e o professor Paulo Maia, além de dois deputados clínicos e cientistas também, dois meus amigos e portanto isso é uma conversa de amigos. E esta conversa hoje é à volta de um tema que nos é aos três bastante caro. É a medicina dentária está no caminho da dentalização ou da medicalização? Estamos a falar de uma disciplina do conhecimento médico de base científica que está a fazer progressos ou estamos a correr a velocidades diferentes nessa trajetória? Talvez começar por si, o professor Orlando, que a sua experiência dos últimos 20 anos à frente da ordem dos médicos e cientistas lhe dá uma visão seguramente muito sólida sobre esta questão. Viva, Sr. Professor. Paulo Maia, o professor Paulo Maia também, um ilustre colega. É um prazer estar aqui de novo depois desse tempo que referiu um tempo de um convívio muito elevado. O Sr. Professor como Ministro da Saúde, eu então na altura na ordem e não podia deixar de referir que o projeto emblemático de inserção da medicina dentária de uma forma integrada nos centros de saúde que o Sr. Professor, então Ministro e a sua equipa levaram a cabo. Mérito especial, para ser justo, ao Fernando Araújo, atual diretor executivo, que foi o meu secretário sábado junto e foi, de facto, o grande motor dessa reforma que, naturalmente, está ainda por cumprir integralmente. Sem dúvida, mas eu estava à espera que o Sr. Professor o referisse porque, enfim, ele está em funções agora de executivas no SNS e é verdade, o Professor Fernando Araújo revelou ali uma grande capacidade de agregar e de envolver e, portanto, eu julgo que não tivemos tempo a demonstrar isso de forma exaustiva, mas estamos muito gratos como profissão por esse passo fundamental. a questão que coloca da medicalização, dentalização, é uma questão interessante porque eu julgo que as duas poluções sempre existiram e, digamos assim, com alguma... conviveram entre si, mas temos que estar atentos porque, efetivamente, julgo que o caminho da medicina dentária é um caminho da medicalização. A medicina dentária é uma das várias profissões médicas que existem. Há várias dentro da área clássica, digamos assim, da medicina e há outras profissões médicas e a medicina dentária é uma delas e deve-se assumir como tal. É aí que está o potencial da medicina dentária e ela foi organizada no quadro regulatório que existe nesse sentido, com a sua evidência, a sua narrativa científica, com as especialidades mais viradas para dentro da profissão e as competências setoriais, que também estão na lei, mais viradas para fora, com áreas como o digital, por exemplo, onde a Universidade Europeia, que tem, aliás, vi um excelente nível de pós-graduações e doutoramentos, nomeadamente no departamento, na área da saúde, que me chamou mais a atenção e, portanto, essa área do digital e as áreas de especialidade. O Paulo Maia, como especialista em cirurgia, sabe bem que a importância que tem para a profissão termos pessoas muito vocacionadas para essa área. Nós te acompanhamos, enfim, pela idade, somos os três bastante jovens, mas acompanhamos há algumas décadas a evolução da saúde em Portugal e na Europa. Vimos que em Portugal, nos últimos 30 anos, a medicina dentária não só se afirma, como se transforma, como ocupa um espaço na área clínica e olha para a pessoa como um indivíduo potencialmente doente ou com problema de saúde e não como uma atividade que se resume a uma técnica ou a uma perícia mais ligada, digamos, ao experimental e ao prático. O professor Paulo Maia, o seu percurso profissional também tem feito prova de que não há, não é desejável que a medicina dentária se afaste dos caminhos do aprofundamento científico, antes, pelo contrário, deve encarar o futuro cada vez mais como uma profissão de base científica. Ora, bom dia, professor Adalberto. Mais uma vez nos encontramos aqui nestes nossos encontros. Dar os bons dias ao Dr. Orlando, meu bastonário durante 20 anos. Tivemos várias vezes em lados opostos da barricada, mas mantivemos sempre a nossa amizade sólida e o que prova que podemos ser amigos e não temos que ter todos a mesma opinião e podemos ter opiniões distintas. relativamente ao que acabou de me perguntar, eu penso que cada vez mais a medicina dentária tem que ter uma grande componente médica associada. A ideia que nós tínhamos antigamente do dentista como um prático que tratava dentes é uma ideia que tem que ser um pouco retirada, tem que ser totalmente alterada e a medicina dentária é uma especialidade da medicina. Por algum motivo nós nos chamamos médicos dentistas. Não somos dentistas médicos, somos médicos dentistas. Mas são 30 anos fantásticos. Digamos assim, Portugal tem 30 anos ao nível do ensino pré e pós-graduado e da formação, que coincide em grande parte com o seu tempo de bastonário, mas não há dúvida nenhuma que, quando olhamos para países no centro e no norte da Europa, nós começámos mais tarde. Não, nós só começámos mais tarde, mas que já ultrapassámos muitos países. Uma das grandes referências na Europa era a França. Eu lembro-me quando fiz o meu curso, os manuais que nós usávamos em Coimbra eram manuais franceses e hoje em dia estão completamente ultrapassados. Quer dizer, há pequenas áreas, pequenos nichos que a medicina dentária francesa ainda continua a ter alguma relevância, mas de um modo geral a medicina dentária francesa, eu acho que é o grande exemplo, foi ultrapassada. A medicina dentária portuguesa é de tal maneira excelente, ou tem um nível de excelência grande, que nós fomos procurados, os nossos médicos dentistas mais jovens, eu digo os mais jovens que têm mais aptência para saírem do país, para explorarem novas oportunidades, são procurados pela maioria dos países ditos desenvolvidos da Europa. A Holanda, a Inglaterra, ainda agora circula nas redes sociais um encontro que vai haver do Centro Médico Sueco que vem recortar dentistas. Qual é o país da Europa que atrai mais jovens portugueses em termos de internacionalização? Em termos de número, talvez França, Inglaterra, o Reino Unido de uma forma geral, Suíça, Luxemburgo... Isso é muito positivo, desculpe interrompê-lo, porque não é só na medicina dentária, na enfermagem também e na medicina tem que ver apenas com uma coisa central que eu gostava que comentassem, que é nós podemos ser imigrantes porque queremos e desejamos, não devemos ser imigrantes à força, por razões económicas ou de emprego. E esta é uma questão que se aplica à medicina dentária como se aplica a qualquer profissão. Os nossos filhos hoje vão para fora, por opção de vida, por novas oportunidades, não vão empurrados por uma dimensão apenas económica, claramente, também à procura de melhores condições de vida. Mas esse aspecto é diferente daquela imigração antiga, dos anos 60. Hoje os jovens vão diferenciados e vão porque são uma mais-valia reconhecida pelos países a existir. Exatamente. E nós compensamos isso... Porque o ensino é bom. O ensino médico, o ensino de farmácia, o ensino da medicina dentária... É isso precisamente que eu ia dizer. É curioso que nestes 30 anos, que aqui, generosamente, o professor Alberto fez coincidir com 20 anos, mas eu quero pensar que muito porque estava no cargo, estava nas equipas, mas nós fomos capazes também de ter um ensino de excelência que atrai, o que é relativamente inédito em Portugal, atrai pessoas desses países, de França, de Itália, de Inglaterra e de outros países, para estudar em Portugal. O que é um equilíbrio que, ao mesmo tempo que temos... que esta mobilidade proporciona, não é? Um país pequeno pode apostar e deve apostar muito na economia da ciência e na economia do conhecimento. E, portanto, ter prestígio na formação, ser capaz de ser reconhecido lá fora, não como um atribuidor de diplomas, mas com alguém que aposta muito profundamente na qualidade, nas qualificações e no produto final do ensino. Não, nós temos que ser... nós temos que ser procurados, não por aquela ideia que somos um país à beira-mar plantado com bom tempo, boa comida e bom clima... Que também somos. Somos, efetivamente. Mas associar a isto boa qualidade científica, que está mais comprovada, até porque muitos dos nossos professores, das nossas universidades, também são professores convidados de universidades estrangeiras. Portanto, acho que não está aqui em causa. A possível ideia que se pode dar de nós sermos um pouco, como se falava aqui há muitos anos atrás, do Brasil em que se compravam os diplomas, nós temos que ter arredados dessa ideia. Hoje em dia, na Europa, e para aqueles que, como nós, eu acredito, como eu e como vós, que acreditam que a Europa é o nosso espaço, nós temos que competir pela qualidade e não pelo território, nem pelas partes de mercado. Um indivíduo bom é bom em Portugal e é bom em França. Se tenha ele a nacionalidade que tiver, bom, capaz, bem preparado. Neste aspecto, gostava que os dois pronunciassem sobre uma ideia que é, neste espaço criativo, inovador, que pode acrescentar valor a um país pequeno, como é o caso de Portugal, que é a economia do conhecimento, a economia ligada à investigação e à ciência, onde é que a medicina dentária pode entrar? Talvez começar por si. Olha, pode entrar, desde logo. Eu, ultimamente, vou lhe dar um exemplo que talvez ajude um pouco. Ultimamente, tenho visto que há um conjunto de áreas da medicina e da estética que procuram outros países para, inclusive a de Portugal, para levar a cabo uma série de procedimentos. nomeadamente, por exemplo, na área da medicina dentária, onde, para meu espanto, porque isso não estava a acontecer, há muitas pessoas, mesmo em Portugal, a ir para a Turquia, por exemplo, fazer razões concorrenciais. De preço. De preço. De preço, com certeza, que é um fator relevante. Isso é perigoso. Claro. Eu estava à espera que Portugal tivesse a organização e a capacidade, porque acho que temos aqui um um know-how, como foi dito pelo Paulo, absolutamente fantástico, que talvez precisa um pouco mais de organização, para nos constituirmos a este nível como um Paulo de excelência, porque se temos pessoas de outros países a estudar em Portugal, se temos médicos dentistas nossos também a exercer nesses países, porque é que não devemos ter, neste mundo de mobilidade, aproveitar também um pouco deste filé mignon e trazer para Portugal doentes, de seguradoras, para serem tratados e reabilitados no nosso país. Então, assim, é fundamental criar um mercado público que seja responsivo à necessidade das pessoas. Nós, enfim, em 2015-18 demos o primeiro passo, mas era importante que o Estado conseguisse encontrar os recursos para que todos os portugueses não ficassem, nenhum deles ficasse para trás em termos de cobertura geral. Porque estamos lá de uma dimensão que é uma dimensão já de grande diferenciação e até com alguma opção estética ou de valorização, embora isso seja importante do ponto de vista psicológico, naturalmente, para as próprias pessoas. Mas, na cobertura geral, ainda há muita gente que não tem acesso a cuidados de saúde oral, digamos, básicos. Sim. Essa situação é uma situação um pouco complexa. Não é simples, não podemos dizer que há falta de oferta, não podemos dizer que é só uma questão económica. Eu acho que é aqui uma situação tripartida entre questão cultural, questão económica, oferta, ou seja... O que é que chama a questão cultural? A questão cultural é as pessoas estarem mais atentas a fazer prevenção, estarem mais predispostas a fazer prevenção, estarem mais predispostas a perceberem que doenças da cavidade oral podem provocar doenças à distância... A introduzir na medicina dentária uma linguagem médica que os próprios doentes percebam como relevante, não é? Claro. Porque nós este ano temos um dado muito curioso, que o Ministro da Saúde apresentou no Congresso da Ordem agora em novembro, cerca de um terço dos cheques dentistas, ou seja, o Estado oferece tratamentos gratuitos às pessoas e um terço não são reclamados. Estamos a falar de uma quantia... Desde o princípio que isso acontece tem que ver com, eu diria, três segmentos de atitude. Os mais velhos têm uma... tendem a ser, sobretudo, os mais pobres resignados. E consideram que as peças dentárias, a arquitetura dos dentes é uma questão de suma desimportância. E apenas no limite procuram os cuidados, muitas vezes nos hospitais e em cuidados agudos. Pois. O que é que lhe parece, isto é que o professor Palmeiras chamava uma questão cultural, vence-se com os cuidados de saúde de proximidade, com a intervenção da equipa de saúde familiar e com a persuasão de que é necessário ir ao médico-dentista. Sim. Nós temos o nosso percurso, a medicalização. Da medicalização faz parte integrante essas políticas de financiamento público para melhorar o acesso da população à medicina dentária, à saúde oral, de uma forma geral. Isso é absolutamente relevante, que haja investimento nessa área e esse acesso aproxima-nos, por natureza da área onde queremos estar, da área médica. Depois a questão cultural e comportamental, eu julgo que a medicina dentária é outro passo, também um caminho que há para percorrer. Temos que, como profissionais, como médicos dentistas, como profissionais de saúde oral, compreender melhor as nossas doenças, entre aspas as nossas doenças, quer as doenças da cavidade oral, quer aquelas sistémicas que têm esta interação de um lado e para o outro, que estão muito interligadas, entender melhor as ciências comportamentais, porque esse aspecto sociológico, hoje em dia fala-se muito também nesta sociologia comportamental, não apenas nas doenças crónicas da cavidade oral, a cária dentária e a doença periodontal, as mais comuns, aliás, no mundo inteiro, em termos de prevalência, mas, hoje em dia, este aspecto comportamental é decisivo para um conjunto de outras patologias, digamos assim, mais gerais, crónicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Nós estamos ficando a chegar ao fim, mas eu não resisto a perguntar aos dois. Nós, em matéria de saúde, nas profissões de saúde, quando nos aproximamos excessivamente do mercado ou somos muito controlados pelo mercado, por vezes afastamos-nos da utilidade essencial das nossas profissões, que é tratar pessoas e doentes. E, portanto, esta ideia de que um médico dentista pratica atos médicos, sejam eles quais forem, e que não é um técnico que pratica atos de natureza, digamos, não clínica. Quando vocês lançam a questão da medicalização versus dentalização, presumo que, no vosso entendimento, a medicina dentária não pode deixar de ser medicalizada. É essa? Sim, totalmente. Não pode deixar de ser medicalizada para não se tornar uma profissão vulgar, não sermos, vou-me perdoar a expressão, os esteticistas dos dentes, etc. Nós temos que ver o doente como um todo, como, apesar de eu estar a tratar uma peça dentária, seja fazer uma extração que é algo invasivo, seja a fazer uma restauração menos invasiva, eu estou a tratar um doente e o meu ato operatório vai condicionar o doente como um todo. Temos que observar desse ponto de vista, e é fundamental que as pessoas entendam que quem está como médico dentista tem que saber medicina. Nós estamos numa era em que temos cada vez doentes com mais doenças sistémicas, cada vez doentes mais polimedicados, portanto nós deixámos de atender aqueles doentes que antigamente eram os ditos doentes saudáveis, que a probabilidade de nos darem algum problema no consultório seria muito baixa, para passarmos a ter doentes que nós temos que, cada ato operatório que eu lhe vou fazer, eu vou lhe dar uma anestesia, eu tenho que perceber se posso dar anestesia àquele doente do ponto de vista médico. Só diabéticos, nós temos 1,2 milhões de portugueses com diabetes, se juntarmos a isso o doente oncológico, outro tipo de doentes crónicos, um terço da população portuguesa não pode deixar de ser visto pelo médico dentista como uma entidade que tem uma patologia, tem uma abordagem clínica. E aí os médicos dentistas estão muito desaproveitados, porque eles podiam fazer também muito mais, e isso aproximava-nos também mais da medicalização, digamos assim, há espaço para as duas correntes, digamos assim, uma corrente mais médica e outra mais estética, não é? Porque nós, o médico dentista, nós somos os administradores número um de injeções no mundo inteiro. Porquê que o médico dentista não faz na rede de clínicas e consultórios administração de vacinas, por exemplo? É uma questão. Porquê que nós não emitimos atestados médicos? Nomeadamente para eu... Eu antes disso até acho que... Nós estamos desaproveitados a vários níveis. A questão da promoção da saúde, da literacia em saúde, o médico dentista ser de facto um coadjuvante na gestão do percurso de vida do indivíduo, é um caminho que... É um caminho fundamental. E o senhor professor aqui referiu e bem a questão dos atos, digamos assim, do número, e nós devemos estar muito mais orientados para o resultado, para o global, para o percurso, para a experiência que os doentes, e não só, muitos deles, a grande maioria, como visto na questão da literacia, não são doentes. Mas a experiência que as pessoas têm não é muito a sua saúde oral. E não podemos perder essa carruagem, por exemplo, da digitalização na medicina dentária, que nos aproxima também dessa área, da área médica, como aproximou a prescrição eletrónica, a prescrição por denominação comum internacional, enfim, tudo isso é relevante. Temos de chegar ao fim, mas estamos no tempo da inteligência artificial, não é? Estamos no tempo do chat GPT, estamos em outras aplicações nesta área. Portanto, estamos numa área em que a transformação das profissões, por muito que nós não queiramos que ela aconteça, e ela tem que acontecer, está exposta a fenómenos que até aqui eram quase imprevisíveis. Fica para uma outra altura conversarmos sobre isso. Foi um gosto grande estar com você. Muito obrigado, professor Orlando e professor Paulo Maia. Muito obrigado. Até breve.